Após oito meses internado, ator que passou por transplante pulmonar por causa da Covid-19 tem alta. Mas antes de continuarmos com a notícia, convido você para vir se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você é notificado. António Mauri, ator e cantor mexicano de 56 anos, teve alta hospitalar, mais conhecido por estrelar novelas como O Privilégio de Amar, Tereza e Simplesmente Maria. António Mauri ficou mais de oito meses internado por causa da Covid-19. O ator anunciou que ele e a família haviam contraído a doença. Em junho do ano passado, porém, o caso de António foi o mais grave entre os familiares. António teve que ser submetido a um transplante pulmonar duplo, devido às complicações e sequelas da doença. Abatido e mais magro, uma foto de António saindo do hospital em Miami foi postada em suas redes sociais. António disse que este é o primeiro dia de sua nova vida.